A Petrobras do Temer e dos banqueiros está preocupada em aumentar o lucro dos acionistas estrangeiros e não em gerar emprego e renda para a nossa população. Eles largaram de mão o Compege, o desenvolvimento do pré-sal, a indústria naval do nosso Estado. A refinaria em Caxias trabalha abaixo da capacidade e os investimentos da bacia de campos foram abandonados no Senado e com a força de Lula. Vamos fazer a Petrobras voltar a gerar milhares de empregos e desenvolver tecnologia no nosso Estado. A Petrobras tem que voltar a ser o motor do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Você sabe que um bom presidente precisa de bons senadores e por isso eu peço para vocês, Lindbergh é o grande nome do Rio de Janeiro. Lindbergh Senador, na luta pelo povo trabalhador.